Ah, eu vou matar você Uuuu, 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 uuuu Uuuu, matei Eu falei que ia te matar, rapaz Eu falei que ia te matar Eu falei que ia te matar Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Fala aí, cron de volta E nesse vídeo, trazendo mais um minigame Pra vocês, galera, e hoje O minigame é o Sky Wars Galera, tipo que, tipo que O que que esse minigame é? Basicamente, existem várias ilhas Como se fosse um Skyblock E mais poder contra a tesoura via No entanto, né Esse daqui, na verdade Tipo, cada pessoa vai tá em uma ilha E o objetivo é quem sobrevive por último Que no caso, né Ai, caraca, eu joguei um bagulho longe Ha, ha, ha Que no caso, eu vou vencer Porque, né Realmente, eu sou very crazy Vai começar 3, 2, 1 E Nossa, beleza Opa, deixa eu pegar as coisas aqui Que eu ganhei Hum, tá Tá aí, Snowball Lava E tchacabum Ó, primeiramente Eu vou Ai, deixa eu levar dano Primeiramente eu vou pegar Essas madeiras aqui, galera Porque madeira A madeira é de Deus Então a madeira é muito importante Para você craftar a sua crafting table Né Crafting table Para você poder fazer os blocos Porque é o seguinte Hã Vocês podem ver que tem uns baús ali Esparados Então eu tenho que Tentar chegar naquele baú lá, velho Porque Naquele baú pode ter itens bons Né Então, beleza Ai, caraca Coloca Deixa eu colocar esse negócio aqui Me equipar E vocês podem ver que eu não vim com espada Então eu tô com azar Beleza, 24 Eu acho que dá para chegar ali Vamos lá, vamos lá Vamos tentar chegar rápido ali Ai, meu Deus O bloco não pode bugar Esse bloco já bugou aqui Eu já morri Porque esse bloco bugou, cara Então, cara lá Ai, eu tô com medo daquele cara É sério Deixa eu ver Se ele tá com a bola de neve em mim Se ele tá com a bola de neve em mim Eu tô ferrado, galera Peraí Deixa eu vir aqui Na tranquilidade Calma Calma, Kronos Calma, Kronos Calma, Kronos Calma, beleza Um bloco a cada vez Aqui, dá para abrir já Beleza Uou Ah, opa Três bolas de neve Ah, Stone Ah, boa Stone é muito bom Porque Stone a gente pode fazer Mais blocos, né Deixa eu tacar a bola Ai, vai, 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 vai Nossa Quase matei o cara Beleza Agora tem que correr Agora A porra ficou séria Beleza Deixa eu voltar para cá Tem outro bloco lá, galera Eu vou tentar Tem outro baú lá, na verdade Eu vou tentar chegar lá Deixa eu fazer aqui Ah Beleza Trinta e cinco Eu acho que já Já é suficiente Ai, não buga Nossa, eu estou com muito medo De esse bloco bugar Porque tipo Tem hora que ele dá uma bugada Aí você cai Aí você morre E morrer não é muito bom Porque você perde Quando você perde Ai Nossa Caraca Que medo De esse negócio bugar Sério Eu estou com muito medo De esse negócio bugar Pera aí Eu vou Eu vou ficar assim Que eu acho que não vai bugar não Vamos lá 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 Ok Desculpa, para aí Eu sou idiota mental, né, galera Nossa, já passa Ai Ai Nossa 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 Ok Ok Ok, galera Ok Ok Desgrava Galera Ai, meu Deus Galera Eu vou tentar matar aquele cara ali Galera Eu vou tentar matar aquele cara ali Eu vou tentar matar aquele cara ali Beleza? 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 Ai, pulei 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 Beleza Pulei 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 Corre Corre, Cronos Corre, Cronos Corre, Cronos Corre, Cronos Corre, Cronos Corre, Cronos Vai, vai 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 Uou Adios Adios Beleza, galera Ó, matei um, cara Já é um avanço Beleza Eu consegui matar um cara aqui Coitado, velho O cara nem percebeu Que eu estava chegando por trás Tá, tem um outro cara lá em cima What the fuck My Diplow, velho O que aquele cara está fazendo lá em cima Hum Beleza Eu vou ter que subir de volta agora, né Tá bom Vem cá Vem cá Vem cá Fazer uma escadinha aqui Pronto Uma escadinha E tchacabum Agora Qual vai ser meu próximo objetivo, cara Nossa, tem um bagulho muito longe lá, velho Tá Ainda tem alguns players restantes Tem cinco players restantes ainda, galera Então vai ser Uma batalha difícil aqui Galera, tem outro cara ali Tem outro cara ali, galera Meu Deus Ai, meu Deus Tem outro cara aqui, velho Tem outro cara aqui Tem outro cara aqui, galera Tem outro cara aqui Tem outro cara aqui Ai, ai Ai, ai, caraca Beleza Sobe Sobe o Kronos Sobe o Kronos Uou Nossa Caiu na água Tô na água Calma, eu tô a salvo Caraca O maluco lá Que desgramado Que desgramado, velho O cara tacou Ai O cara tacou bola de neve em mim Agora ferrou Agora eu tô na água Tem dois caras lotando aqui Tem dois caras lotando aqui Eu tô na água Ai, meu Deus Ai, caraca 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 Ele matou Vai, 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 vai Matei o cara Matei o cara Matei o cara Vai, não O cara tá aqui, o cara tá aqui ainda, velho O cara tá aqui, o cara tá aqui Vai, eu vou matar você Eu vou matar você Eu vou matar você Eu vou matar você Uou, matei Eu falei pra ele te matar, rapaz Eu falei pra ele te matar Eu falei pra ele te matar Ok, eu tô meio retardado Minha tal hoje, né Mas ok Vai, vai, Kronos Sobe, Kronos Sobe, Kronos Vai, vai, Kronos Vai, Kronos Cai, cai, ferrou, ferrou Agora eu morri, agora eu vou morrer, eu vou morrer, galera Pula o ponto, pula o ponto Nossa, sou muito Cara, sou muito tarzando a água Cara, sou muito tarzando as águas Velho do céu Beleza Passei pra cá, tem outro cara ali Ai, caraca Eita, não me pesca não, não me pesca Não me pesca, cara, não me pesca Por favor, não me pesca Não me pesca, não me pesca Ah, o cara tem que não me pescar, galera O cara tem que não me pescar, galera Vai, vai, Cronas Vai, Cronos, você consegue Consegui, consegui Eu acho que eu consegui Vai, 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 sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Vai, 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 Cronos, vai, Cronos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô cercado, eu tô cercado Eu tô cercado, galera, eu tô cercado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir Vai, 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 vai Subi Eu tô aqui em cima, tem três plays restantes Caraca, esse jogo tá emocionante Tem outro cara ali embaixo O bagulho tá emocionante, galera, peraí Deixa eu ver aqui que eu tô indo no inventário Hum, tá, eu não tenho muita coisa, né Então, realmente, eu não tenho muita coisa, galera Tem um maluco ali embaixo, velho O cara tá fazendo cobblestone Caraca Hum, eu tô com medo, velho, desse cara Beleza Eu vou ter que pensar no que eu vou fazer aqui, galera Peraí Beleza, ó, galera, é o seguinte Eu vim aqui na ilha do cara E tô roubando as pedras que ele fez um gerador de cobblestone aqui E eu tô pegando algumas pedras aqui Porque, tipo, tem uma picareta de diamond, né, velho E o cara tá ali Eu acho que eu vou no cara Eu acho que eu vou no cara Eu acho que eu vou no cara O cara nem vai me ver chegando Ele nem vai me ver Não vai me ver Não vai me ver Não vai me ver Aí ele me viu 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 Uou, matei Nossa senhora Agora eu e o maluco Caraca, que emocionante Agora só eu e o outro maluco lá Beleza, deixa eu pegar aqui Uma golden apple, né Hum, beleza Agora minha vida vai recuperar Isso é bom Isso é muito bom Tá, o cara tinha bloco Nossa, o cara tinha 31 blocos, velho Cadê? Eu quero crafting table Aqui não tem crafting table Deixa eu ver se tem uma madeira aqui Não tem Ah, caí Não, não Nossa Caraca Caraca, que sorte Jesus tá comigo, galera Cara, se eu perder essa partida aqui Eu vou perder É, ok Se eu perder eu perco, né Tá, caraca Eu dei muita sorte, galera Eu caí na água Velho do céu Meu Deus Agora eu gelei É sério Eu gelei muito Ah, o cara tá vindo O cara vai tentar me matar O cara vai tentar me matar, galera O cara vai tentar me matar Vai, sobe Sobe rápido Cronos, sobe rápido Cronos, sobe rápido Cronos, vai Cronos, vai Cronos Vai Cronos, vai Cronos Vai Cronos E agora? E agora? Ah, você não queria me matar Agora vem Vem me matar aqui, rapá Você não quer me matar? Você não é o bonzão? Você não vai me matar? Então vem Vem? Hã? Cadê? 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 Eita, o cara tá bolado, galera O cara tá bolado Vem, 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 vem Vem, vem, ah, agora você corre, né Ah, agora você corre, né Agora você corre Como é bom você estar no poder Como é bom você estar no poder, galera Vamos mostrar pra ele que aqui é cronologia Aqui é cronologia, tá ligado É eu contra você, é mano a mano Aqui o bagulho é doido, aqui o bagulho é doido Vai, 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 aqui o bagulho é doido Ai, ele vai colar de mim, ele vai colar de mim Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer Eu quero água, eu quero água, eu quero água Eu quero água, eu quero água, eu quero água, eu quero água Vai, 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 nossa senhora Nossa senhora, nossa senhora Meu Deus, agora, agora fudeu Ah, vai, vai, vai Caraca, galera, ai Meu Deus, meu Deus Agora, cara Eu tô muito cagado, cara, tô falando sério Eu não sei como é que eu tô conseguindo chegar até Esse ponto do jogo, galera Tá, e agora? Ah, e agora? Cadê, 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 cadê a sua Cadê a sua, né, sinal bonzão Então, cara, cadê, agora você vai matar, né E agora? Ah, e agora? Hein, e agora? Hein, e agora? E agora, como é que você vai matar? Beleza, vai, vai Galera, eu contrai, eu tenho que ganhar nesse cara Eu tenho que ganhar nesse cara Não é possível Eu vou ganhar nesse cara Eu tenho uma bola de neve Eu tenho bola de neve, sim Vai, 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 vai Errei todas Eu errei todas as bolas de neve, beleza Tudo sob o controle, galera Tudo sob o controle Calma, calma, calma Eu não tenho mais nada aqui, velho Eu não tenho mais bolas de neve Eu não tenho mais nada Eu tenho pedras aqui Só isso Beleza, uma aqui Outra aqui Vai, 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 vai Caraca, eu matei todo mundo Eu matei todo mundo, galera O cara não morreu, não, velho O cara não morreu, sacanagem, o cara não morreu O cara não morreu O cara não morreu O cara não morreu Olha nos meus olhos O cara não morreu Tá bom, o cara tá aqui embaixo Cara, que safado, esse cara não morreu Como isso é possível? Mas agora ele vai morrer Sabe por que ele vai morrer? Porque eu vou tampar a água Eu vou tampar a água, e agora você morreu E agora você morreu, opa, desculpa Opa, opa Ganhei, galera, ganhei Caraca, eu ganhei, eu sou muito bom Então é isso aí, esse daqui é o Guerra no Céu O Sky Wars, Guerra nas Estrelas Eu espero que vocês tenham gostado, por favor, deixa aquele gostei E também é um favorito, e se inscreva no meu canal Tipo, deixa aquele like, porque o partido foi muito emocionante Então, clica no gostei aqui embaixo Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo E fui!